Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Eu encontrei uma menina aqui, quando eu fui roubar a casa, ela saiu de dentro da casa. Ela falou que só conseguiu entrar em duas até agora, foi o que eu falei. Se alguém roubar a casa, tem que esperar muito tempo pra roubar aquela casa. Então normalmente já roubaram tudo aqui em cima. Então vamos sair fora. Caraca. Falou que tem dois aqui, tem mais gente roubando aqui e tal. É, eu roubei três aqui. Mas eu errei na verdade, eu roubei um. Eu tô em frente à barbearia. Pô, os caras tão roubando tudo, véi. Os caras tão passando um pente fino, irmão. É, eu aqui até. A dama ali, ó. Tem carro ou o maninho que tava aqui em cima já? Tava de carro, tava com a roupa, com a roupa, fazendo bebida, tá ligado? Vamos nessas casas aqui, ó. Vocês vão roubar aonde? Mano, nós vamos tentar descer aqui pra roubar, véi. Quem marcou e desmarca aí? Vou botar na papel da bala aqui na mão. É, em frente ou fleta? Nem. Tá nessa Deep Web aí, que é uma loucura. O que que tem nessa Deep Web? Tem tudo, né? Mas não sei se você já baixou o aplicativo da Deep Web aí. Acho que já, mas nem cheguei a entrar não. Mas não entra, é, tipo, fica pitando toda hora. Não sei se tem como tirar a notificação. Aí, lá é tipo, os caras ficam tudo de legal lá. Olha lá, vem do lockpick a 2k, só chamar. Pô, mano, agora a foda vai ser achar a casa que os caras não roubou ainda, véi. Não é possível. Mano, que tempo estranho. Só o horário aí. É 4, obrigado. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Não consigo pegar minha bike. Por onde que é a bike mesmo? Flight 356 is delayed for aircraft maintenance. Puxa, ele é maçoe. Caralho, agora era uma ótima hora pra tentar roubar a casa, hein, mano. Você passou por uma garagem, qualquer uma dessas garagens dá pra pegar carro? Será, véi? Proxa! Ai, caralho! Cipá, sei não. Agora eu vou, né? Já falaram? Ô, viado, onde é que entra na garagem aqui? Aqui, ó, chega aí. Onde é que entra na garagem aqui, hein? É isso que vocês estão me seguindo aqui, meu irmão. Onde é que entra na garagem aqui, hein? É onde? É bem aqui no meio, ó. Opa! Não tem carro aqui, não. Tem alguma coisa lá dentro do teu? Agora que eu me liguei ganho meu carro. Não, não, eu tava querendo fazer umas paradas erradas aí, mas já deu bom. Nossa! Pode crer, Pana, é assim que a gente vê quem é quem, pô. Pode crer, pô. Não, pode crer então, já é. Já que você vai me xingar, então, beleza. Então, valeu. Oxi, mano. Não, beleza, é assim que você é mesmo, beleza. É tudo a mente do palhaço. Ninguém sabe o seu objetivo. Ô, Pivo, alguém me arruma uma carona aí, tem como não... Carona de bicicleta. Pelo amor de Deus, meu amigo. Carona é foda. Ele quer que eu coloque ele aonde? Aonde queres, mano? Aonde queres? Conta-me, conta-me. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, essas casas aqui não dá pra roubar, velho. Entra na rádio. Entra na, entra na, entra na, entra na rádio. Aí. Raul, Raul. Positivo. Alô? Alô? Fala aí. De moto aqui. Alguém precisa carona? Vou pegar o carro aqui também. Mano, já vou pegar o carro e já vou tentar marchar pra... Pra alguma casa. Tô na garagem, frente à prata. Tô na garagem, frente à prata. Ah, eu tô na garagem. 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 E aí? Mano, eu to aqui Eu não to... Marcha, 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 marcha Para, para, para Quantas horas para você? 9h59 Aqui também Onde que vocês estão? Tá me escutando? Tô Ninguém respondeu Para ali no shopping para comprar energético Não, nós não vamos precisar de energético não E se os policiais vêm precisar dar fuga a pé Alô, estão me ouvindo ai? Eu to, to aqui Tô aqui na praça Você vai buscar eles lá Eu vou ficar roubando aqui enquanto isso Você pega o carro e leva lá Tá Caraca, mano Não Outra pessoa de energético É verdade Tem um ponto Tchau Tchau — Tchau Aonde na praça cê está? Roubei, roubei, tô dentro da casa Boa, boa Eu tô em frente ao banco Em frente ao banco, cadê você? Caralho Caralho Mano, vem com o carro aqui perto Tô chegando, tô chegando Polícia Conseguiu a semente Conseguiu a semente Nice Mano, vem com o carro que a polícia for acionado Tô chegando, tô chegando Tô subindo Caralho, consegui a semente Na hora que você chegar cê fala Vê se você tá vendo polícia Se tiver cê me fala Beleza Que a fuga eu garanto com esse carro aí Passei pela lojinha do central agora Entrando as mansões Enquanto cê quiser sair cê pode sair Eu tô na rua já Naquela rua que cê virou lá Eu tô um pouco mais pra frente Uma casa que tá com uma piscina na portinha Caralho Muito grande a casa Se eu sei escutar polícia Cê me fala Beleza Mano, que casa gigante É tudo pra ver se tem cofre na casa Normalmente fica dentro do quarto o cofre Cofre Cofre? E aí, Levi, tá tudo bem aí? Tudo bem, mano. Só não tô achando o cofre. Tem closet, tem tudo, mas cofre, nada. Se não tiver, normalmente ele sempre fica do lado da cama, no quarto. Se não tiver, aqui não tem, não. Então não tem. Mano, eu já roubei tudo. Bora, Levi, vai morar na casa? Saindo agora, saindo agora. Espera. Espera. Estou lá, se trincuando. Essa porta aqui eu não entrei. Estou lá, se trincuando. Estou lá, se trincuando. Mano, porra, estou achando umas paradas que eu não... Vê nas plantas? Pô, na planta não deve ter nada, não, velho. Não tem nem como chegar perto delas. Tem outra porta perto da entrada? Não, aqui é a saída, pô. Essa porta ali não abre. Saí, meti o pé, mano. Ô, louco, a garagem abriu. Nossa, eu vou de baixo. Acelera aí, acelera aí, acelera aí. Pula pro pé, ó. Pega o pé, ó. O carro afundou e voltou. Foi, foi, foi. O que você achou de bom? Mano, vamos ver agora. Deixa eu ver. Quem tá me ligando, velho? Alô? E aí, meu sócio, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Mano, vem pras mansões aqui, velho. Bora, eu já tô com as coisas aqui. O que a gente vai fazer? Vem pras mansões que nós estamos esperando aqui. Você não pode buscar aqui, não? Cara, você não era rico e tem carro? Eu sou, eu sou. Mas é porque meu carro tá emprestado, sabe? Esses pobres que me pediram, coisa emprestada. Aí eu sou muita gente boa em prédio. Olha só, mano. Consegue? Tá bom, tô indo aí. Manda, Loki. Mano, esse vendedor de curso é um golpe do caralho. Dirigei. Tá, ó o que eu achei. Semente virgem, fêmea. Semente utilizada na criação de uma nova cepa. Vocês já estão machos agora. Não, então vamos roubar aqui essa rua aqui, mano. Vamos continuar entrando nessas ruas aqui. Mas não é a boa guardar essa semente. Mano, será que eu consigo entrar no... Colocar essa semente no porta-mala? É, sim, sim. Coloca ela no porta-mala. Ou será que eu tenho que comprar aquele plástico, véi? Não, você precisa plantar. Aí você planta... É porque você laça essa semente, estraga, né? Não, estraga não. Então bora, vamos sair roubando aí, galera. Bora, bora. Vou colocar aqui no porta-mala. Opa, foi mal aí. Beleza, tá aqui. GG. Bora lá, seus bandinzinhos. Opa, se chamar a polícia, fez a avisa. Fecha. Não é possível roubar no... Mano, tipo assim, deu ruim nenhuma, eu já fui pra do lado e tinha andado bom, véi. Às vezes vale a pena ficar, tipo, sair andando por aí. Vou ir pegando o carro. Fechou. Não precisa de macho? Tem certeza? Tem mulher que não depende de homem, o problema é delas. Aqui, paleta deu ruim. Tem semente que depende de homem, de fêmeas, o problema é delas. Por causa do coisa, como que eu ia voltar a correr, né? E aparentemente os proprietários fecharam tudo. bem-vindo pra frente, vou deixar o carro aqui na frente. Tem semente que precisa de macho, o problema é delas. Oh! A macho é pra produzir várias sementes. Peraí, mano. Ai, droga. Ai, droga. Ai, meu Deus do céu. O macho é pra reproduzir várias sementes. Se você quiser só maconha, você só planta a fêmea. Alguém tem de planta aí, velho? Então não vale a pena reproduzir? Vale, né? É, vale. Troco, tem gente nas casas aqui. Alguém pulou na piscina. Alguém pulou na piscina. Alguém pulou na piscina. Alguém pulou na piscina. Desci a esquina... Pode descer com o carro, viu? Nenhuma casa dessa rua tá dando. Eu desci a esquina e virei à direita. Subi no morro. Ai, nenhuma casa dá. Ai, não. Ai, droga. Mano, não sei nem o que Caetano Veloso falava. Nossa! Caralho! Que nave, velho. Se você quiser uma plantação, precisa do macho. Quando quer apenas um pé, então é só fêmea. Eu acho que a plantação ia ser mais interessante. Cadê seu Pocallers? Não, não. Ele deve ter entrado. Ah. Vale a pena pegar o macho a fêmea pra reproduzir e aumentar o número de sementes. Mano, só precisa do macho, então, velho. Mano, olha aí nessa Deep Web se não tem ninguém com a semente macho aí, velho. A gente compra, velho. Tá por rede. Tem água aí ainda ou não? Não. Eu ia comprar, mas não deu tempo não. Olha, se o robô não der certo, você pide mais nada. Perdi um pequenininho. Isso tá muito bonito, velho. Tá muito bonito, velho. Beleza. O que horas são aí, rapaziada? Onde que é o negócio que o Roberto Carlos tinha falado que era mais barato? Roberto Carlos, onde que era o negócio do combo que você falou que era mais barato? Não é medo. Mano, não precisa do dinheiro, velho. A gente só precisa da semente. Então tá susto. Mano, eu já tô tomando água aqui, velho. Mano, até agora. Mas depois do outro eu consegui. Mas ninguém mais conseguiu entrar na casa? Eu consegui. Eu consegui duas. Agora? É, aí eu falei. Tá bom, agora é pouco. Mas foi depois do terremoto? Foi, foi. Caraca, mano. Então, ufa. Não achou nenhuma semente? Não, não achei semente, tem uma não. Eu achei só relógio. E... É... Impressora. E... Co... Que queria o quê? Eu perguntei se alguém vendia a semente mágica, o cara me perguntou se alguém vendia a semente pilhote. É brincadeira, né não? O cara é foda, velho. Não tem nem como ficar puto. Maloque, eu pegava um carro desses americanos aqui. Vou pedir o cara do curso pra buscar vocês aí. Tô descendo aqui pra Grape pra ver se dá. Ele tá aí nas mansões, já. De quem pra quem? O cara do curso tá de carro aí nas mansões. Opa. Opa. Essa rádio aqui. E aí, do curso? E? Do quê? Ô, louco. Não é do curso, não? Ah, isso. Do curso. Cortou sua voz, coelho. Ah, não. Consegui uma aqui, mas eu errei. Ah, você tá de brincadeira. E aí? Tá dando muito dinheiro? Mano, então, a gente tá atrás de uma semente, tá ligado? Pode errar, não dá pra você fazer o jogo, tá lá. Caralho, eu tô roubando aqui também. Che ladrão. Tá conseguindo? Eu sou o Messi, né? Aí sim. Mano, é que eu tô na garagem. Eu já nasci sabendo, já. No meu curso, eu vendo isso aqui? Isso aqui? É o quê? No meu curso, eu ensino a fazer isso aqui. Sério? É, vou adquirir, tá? Só que dá a maneira certa que dá mais dinheiro, né? Com o código, eu peguei. Essas casas aqui nem dá pra roubar, velho. Meu Deus, o gasolina já tá acabando de novo, mano. Vou ficar pobre tentando ficar rico. Não, 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 não. Nossa, tem cara aqui já no norte. Nossa, que parede. Tem um trailerzinho ali atrás do bagulho do bar, né? Sabe onde quer aqueles trailers? Atrás do posto do bar, né? Ah, tá. Entrei aqui, entrei aqui, entrei aqui. Boa, boa, boa. Semente, semente e macho. Macho? Macho. É. É, eu tô com a fêmea aqui. O que que faz que você tem, gente? Normalmente, planta. É. Pera, não tem porta, velho. A gente veio na casa errada. Acabei de pegar uma camisinha usada aqui. Então. É, esse aí é o filho. O carro tá aberto. 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 Obrigado.